Feira diferente, né? Com o jogo do Brasileirão da Série A, porque essa rodada já começou ontem, na verdade, com dois jogos. Hoje tivemos a vitória do Grêmio contra o Fortaleza e essa rodada se completa amanhã com mais sete partidas. Uma delas é o jogo do Corinthians, né? O jogo do Palmeiras. O Palmeiras joga contra o Bragantino, né? O Corinthians também joga amanhã contra o Internacional na Neoquímica Arena. Mas o vice-líder Palmeiras vai à Bragança Paulista, quatro e meia da tarde, no Nabi Abichedi, joga contra o Bragantino. Falei do Atlético Paranaense aqui, mas o Bragantino é outro time que tem que se preocupar muito ali com a parte de baixo da tabela, com o Z4, porque está numa queda vertiginosa no campeonato. As atuações têm deixado seus torcedores preocupados, inclusive com o risco de rebaixamento. Vamos colocar aqui para começar a provável escalação do Palmeiras. Abel Ferreira está tendo a semana toda para trabalhar, diz que está mais feliz em casa, diz que a esposa está tratando ele melhor e ele melhora a esposa. Diz que está mais tranquilo, consegue passar mais tempo com a família e o Palmeiras em campo também está bombando, né? Sem vitórias seguidas no Brasileiro. Pois é, ou seja, se o Botafogo não se cuidar, o Palmeiras está aí de novo. O time do Palmeiras com o Everton no gol, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Caio Paulista, os quatro zagueiros. Aníbal Moreno e Richard Dils, que está de volta, né? Richard Dils não jogou o último jogo, Richard Dils volta a ser titular então. Meio campo ainda tem ali na frente Maurício, Rafael Veiga e Felipe Anderson com o Flaco Lopes no ataque. O Palmeiras pode ter a novidade de Estevão no banco de reservas, né? Ele está naquela fase de transição, tanto ele quanto o Mike e Marcos Rocha. Existe uma possibilidade de os três estarem à disposição no banco de reservas. É uma questão de avaliação da comissão técnica para que eles possam pelo menos jogar alguns minutos nesse jogo de amanhã em Bragança Paulista. É claro que não há uma urgência na lateral, o Giai tem feito um bom trabalho. O mesmo tem acontecido na linha de frente, né? O Palmeiras tem respondido bem com o Veiga jogando mais aberto do lado direito, o Maurício por dentro, Felipe Anderson do lado esquerdo. Mas ter o Estevão é sempre bom, né, Maurício? Porque, para mim, ali está entre os dois ou três melhores jogadores do campeonato. Mas imagina que o Palmeiras tenha todo o cuidado também com a volta dele. Embora precise dos resultados agora, cada jogo vai ter um aspecto decisivo. Acho natural que o Palmeiras tenha cuidado. O que é o Palmeiras nesse momento do campeonato, né? É aquele perseguidor que gosta de ver crescendo no retrovisor, né? Porque aquele time acostumado a ter sequências boas no final, já lidou com isso antes. Por mais que tenha uma ou outra troca de elenco, é aquele time que já esteve nessa situação em outros momentos e reagiu muito bem e acabou pegando a taça, botando embaixo do braço e levando. Então é aquele time que ninguém gosta de ver se aproximando. Você olha para a classificação, faltam 10 rodadas. O Palmeiras tem 56 pontos. Não é difícil imaginar que focado só no brasileiro, que o Palmeiras vai levar a necessidade de quem quiser ser campeão, no caso, hoje é a disputa mais direta com o Botafogo, para cima dos 80, ou para perto dos 80. Se ele ganhar todos os jogos, o que aí já é uma coisa um pouco mais difícil de ser acessível, ele termina em 86. Agora, 80 pontos parece algo viável, ou 79, 78, mas próximo da faixa dos 80 pontos. O que vai exigir a quem, o Botafogo querendo ser campeão e tendo nesse momento um ponto de vantagem, resistir a responder com uma campanha parecida. A primeira coisa hoje do Palmeiras, eu imagino que seja não permitir que o Botafogo, se puder, chegar ao jogo da 36ª rodada à frente do Botafogo, podendo até, eventualmente, empatar esse jogo, melhor. Se não, é ter, transformar o jogo da 36ª rodada numa decisão. Ou seja, fazer sete jogos agora, sem deixar o Botafogo desgarrar, e transformar esse confronto, perdão, esse confronto direto numa decisão. São cinco vitórias seguidas desde a saída da Libertadores, mais uma vitória que foi antes do jogo com o próprio Botafogo, no mata-mata da Libertadores, são seis vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras já mostrou, né, Alex, quando esse time está focado em apenas uma competição, ele é muito difícil de ser batido e o rendimento sobe muito. Porque o Palmeiras não está apenas conseguindo resultados, né, como o Mansur disse, são seis vitórias seguidas. O Palmeiras tem jogado muita bola. O Palmeiras tem jogado bem. Ele não é ser encantador em todos os jogos, não. Ele não pode não ser encantador, mas é um time muito competente, muito competente, e ele tem conseguido vencer os seus jogos, não todos, é verdade, mas com alguma tranquilidade. Eram três goleadas aí, na verdade. Isso, é isso. Principalmente jogando em casa. Esse Palmeiras, primeiro, estando com todos os jogadores à disposição, e bem treinado, e naturalmente agora eles rendendo bem, né, tipo o Rafael Veiga voltando a jogar no mais alto nível, e ele pode jogar em qualquer lugar pela qualidade que ele tem, é aceitar, na verdade, o Botafogo e todo adversário do Palmeiras, que realmente não vai ser fácil você torcer contra ele, né. Você vai ter que fazer por você. As duas equipes jogam fora de casa, né. A tendência é que hoje, pela situação do Bragantino, você fala, é para ser um jogo mais fácil do que do Botafogo, nem não, porque esse time também do Bragantino, ele pode produzir. Mas o Palmeiras, falando especificamente dele, a tendência é que realmente ele vai fazer, vai ter um nível de aproveitamento muito alto para esse final. Isso é um fato, porque vai ter a semana toda sempre para treinar, para recuperar, para focar, porque daí você fica com um pouco mais de fome. Atleta, quando joga direto, chega um momento que você estressa, você não percebe, e aí quando tem uma semana toda de treino, você fica querendo, de repente, mais jogo. Então, você só vai ter aqueles jogos daqui para o final do ano, e eles, com o Abel, eles são muito competentes nesse sentido. Você sabe que, eu estava pensando aqui, o Mansur estava falando sobre o confronto lá da trigésima, sexta rodada, né, Mansur? Só que tem um problema, que pode fazer esse jogo ver bem para trás. Uma tal final de Libertadores, só isso, né. É isso, o nosso calendário é meio excêntrico. Excêntrico, é um bom termo. E a partida entre Botafogo e Palmeiras, originalmente, está marcada para 30 de novembro. 30 de novembro. Mesma data da decisão da Libertadores, que, aliás, confirmou hoje, a Comebol confirmou hoje, que a decisão será mesmo no estádio do River Plate, lá no Monumental de Nunes, que hoje tem capacidade para mais de 80 mil torcedores. Independente de quem chegue, né? Independentemente de quem chegue. E o que pode acontecer, se o Botafogo estiver na final da Libertadores, né, o Botafogo tem os dois jogos contra o Peñarol... No dia 30 de outubro, saberemos. Exato. Esse jogo pode ser antecipado para 9 de novembro. Por quê? Porque é bem na data ali, final da Copa do Brasil, né? Não é isso? Não é. Fim de semana da Copa do Brasil. E é um fim de semana em que o futebol brasileiro se volta para a decisão da Copa do Brasil. Então, não há jogo do Campeonato Brasileiro nesse final de semana. E o Botafogo e o Palmeiras não vão ter a possibilidade de estar na final da Copa do Brasil, porque já estão eliminados. Então, há a possibilidade, caso o Botafogo chegue à final da Libertadores, de que esse jogo seja antecipado exatamente para 9 de novembro. E aí ele passaria a ser jogado após a 32ª rodada. Exatamente. Quatro rodadas de Campeonato só até lá. Por que essa data de 9 de novembro? Porque não há espaço mais no nosso calendário. A gente não tem outra brecha para a realização desse jogo que não nesse final de semana do 9 de novembro. Então, todas as atenções voltadas para a final da Libertadores. Se o Botafogo estiver na final, o jogo provavelmente será adiantado para o começo de novembro, no dia 9. Certo? Fica a informação aí para vocês. Vamos falar...